E aí, pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Frostpunk. Eu vou fazer esse Winter Home, que eu não consegui fazer. Eu fiz besteira. Pois eu... Eu já vou explicar pra vocês. Na última gameplay, eu não foquei na construção, no reparo do gerador. Eu tentei economizar em engenheiro e, tipo, a usina explodiu. E essa foi uma das grandes besteiras que eu fiz. Ó, ele tá construindo aqui, o gerador. Eu vou te queira, engenheir, assim. Eu vou te queira, engenheir, assim. Trinta e três, engenheiros. Aí. Aí. Eu vou te queira fazer esse Repair. Eu vou te queira, engenheir. Então, eu vou te fazer esse curso e de show. Vamos lá. 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 Vou colocar comida. 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 Let's... Vou colocar comida. Vou colocar pessoas. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Beleza. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah, tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Agora eu não entendi o que eu devo fazer. Eu não consigo mandar mais... Não estou entendendo, cara. Tchau, tchau. Tá, agora como faz para mandar... Ah, agora sim. Recurso. Tchau, tchau. 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 E aí Fudeu, 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 fudeu Foi bosta Depois Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu 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 Vamos lá. Aêêêê. Aêêê. 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 Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Provisão, estou sem provisão, vou mandar carvão. 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 Tem que mandar caramba, né? Aja, passam ainda. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Ah, que bosta. Tchau. Tchau. Vai ter que fazer isso aqui, cara. Tchau. 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 A new law has passed! A new law has passed! Optional, documento de carvão Deixe-me salvar Tempo, tempo O trabalho começa Todos os trabalhadores aumentam o seu esforço Para o nosso diretor divino É a mesma coisa Por enquanto A sua própria diretor A sua própria diretor É que são os diretor Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.